Eu sou um cordeirinho, Jesus é meu pastor Deus fruto seu carinho e seu sublime amor Nasci no seu rebanho, por graça divinal Não sigo a voz estranha, mas só a paternal Eu sou um cordeirinho, Jesus é meu pastor Sou um feliz menino nos braços do Senhor A sua voz conheço também o seu querer A Ele obedeço disposto e com prazer Sozinho no deserto jamais eu posso andar Jesus está bem perto a fim de me guardar É grande o cuidado que Ele tem por mim O meu pastor amado me guia até o fim O meu pastor amado me guia até o fim de me guardar Amém E aí